A vocação de Jesus está aqui reunida para o progresso do Evangelho hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Santa Edviges, rogai por nós. Pregação de São Francisco de Sales, do livro Filoteia. Filoteia vem do grego e significa é amada por Deus. Continuação do capítulo 14, parte 3. O Espírito de pobreza unido à posse de riquezas. Se desejas com ardor, inquietação, e por muito tempo os bens que possuís, creme que és avarento, embora digas que eu não quero es possuir injustamente, do mesmo modo que um doente que deseja beber um pouco d'água com ardor, inquietação, e por muito tempo está mostrando com isso que tem febre, embora só queira beber água. Não sei, Filoteia, se é um desejo justo o de adquirir justamente o que outro justamente possui. Parece-me que, agindo desse modo, procuramos a nossa comodidade à custa do incômodo de outro. Quem possui um bem com pleno direito não terá mais razão de o conservar justamente do que nós de o desejar justamente? Por que motivo, pois, entendemos nós o nosso desejo sobre a sua comodidade para o privar dela? Mesmo que esse desejo fosse justo, caridoso não seria de modo algum, nem nós quereríamos que outros o tivessem a nosso respeito. Este foi o pecado de Acabe, que quis obter por meios justos a vinha de Nabô, o qual queria conservar com maior direito. Quando o próximo desejar desfazer-se de um bem, então é tempo, Filoteia, de começar a desejar obtê-lo. O seu desejo fará o teu justo e caridoso. Sim, nada tem o que dizer em contrário, se te esforças por aumentar os teus bens com uma tal caridade e justiça. Se amas os bens que possuís, se eles ocupam o teu pensamento com ansiedade, se teu espírito anda sempre aí de envolta, se teu coração se apega a eles, se sentes um medo muito vivo e inquieto de perdê-los, creme que ainda estás com febre e o fogo da avareza ainda não está extinto em ti. Pois as pessoas que estão com febre, bebem com uma certa avidez, pressa e sofreguidão a água que se lhes dá. O que não é natural nem ordinário nas pessoas sãs, e não é possível agradar-se muito de uma coisa sem se apegar a ela. Se na perda de um bem sentes o coração aflito e desolado, creme, Filoteia, patenteia tão claramente o apego que se tinha a uma coisa perdida, como entristecer-se pela perda. Nunca fomentes um desejo completo e voluntário por uma coisa que não possuís. Não prendas o coração em bem algum teu. Não te entristeças nunca das perdas que sobrevierem. Então sim, terás um motivo razoável de pensar que, sendo rica, de fato és. Entretanto, pobre de espírito e, por conseguinte, do número dos escolhidos, porque o reino dos céus te pertence. Senhor Deus, que pela intercessão de Santa Ediviges, possamos entender e ter a força para viver este ensinamento de São Francisco de Sales, que estamos meditando. Santa Ediviges, serva fiel de Deus. Rogai por nós, vim de nosso auxílio e protegei-nos. Santa Ediviges, serva perseverante na vocação dada por Deus. Rogai por nós, vim de nosso auxílio e fazeis-nos ser fiéis até o fim. Santa Ediviges, fiel discípula de Jesus Cristo, em quem confiastes cotidianamente. Rogai por nós, vim de nosso auxílio, com as graças às quais vos pedimos. Santa Ediviges, apoio caridoso dos pobres, dos doentes, dos endividados, dos oprimidos e injustiçados. Rogai por nós, vim de nosso auxílio e socorrei-nos. Santa Ediviges, esposa e mãe exemplar. Rogai por nós, vim de nosso auxílio, para que sejamos santos como Deus quer que sejamos. Rogai por nós, Santa Ediviges, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, pela intercessão de Santa Ediviges, venha abençoar com as bênçãos materiais e espirituais todos os participantes dessa novena, a Padroeira dos endividados. Jesus, perdoa nossos pecados de ganância, avareza e preocupação com os bens materiais, como se dependêssemos dessas coisas e não de Ti. Jesus, liberta-nos de toda a dependência do dinheiro e faz-nos confiar em Ti somente. Jesus, põe nosso coração no Teu. Não nos deixe amar o dinheiro mais do que a Ti. Ensina-nos a usar os bens materiais e riquezas passageiras para a maior glória do Teu nome e o bem da nossa família, não gastando com bebidas, cigarros e coisas supérfluas. Jesus, ensina-nos a usar o dinheiro para o nosso bem e não para o nosso mal. Ensina-nos a sermos benfeitores da evangelização. Jesus, faz-nos ser fiéis nos bens passageiros para recebermos de Ti os bens eternos. Jesus, estamos Te pedindo bens materiais, mas se estes bens vão levar nossas almas para o inferno, não nos dês. Se os bens que temos estão nos afastando de Ti e ao morrermos nos condenarmos por causa destes bens, tira-nos e dá-nos somente o que não é prejudicial à nossa salvação. Mas se com Tua graça somos capazes de administrarmos grandes bens, segundo a Tua vontade, sem perdermos nossa alma, então dá-nos grandes bens. Oremos a Deus que, pela intercessão de Santa Ediviges, junto ao Seu e nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, alcancemos a graça pela qual estamos fazendo esta novena. Vós, Santa Ediviges, que fostes na terra amparo dos pobres e desalidos e socorro dos endividados, no céu, onde gozais o eterno prêmio da caridade que praticastes, confiantes vos pedimos, sede nossa advogada, para que nós obtenhamos a salvação eterna de nossas almas e a graça. Dizem a graça que se pretende receber. Fiquemos alguns instantes em silêncio e façamos nossos pedidos a Jesus Cristo pelos méritos de Santa Ediviges. Em seguida, asperdi água benta enquanto se reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e a oração de São Miguel Arcanjo. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Sede nosso auxílio contra malícias e ciladas do demônio. Ordenhe-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai o inferno a Satanás e os outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ladainha de Santa Edviges, Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvir-nos. Jesus Cristo, atender-nos. Deus Pai do Céu, tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do Mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tem de piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós. São José. Rogai por nós. Santa Edviges, exemplo de vida cristã. Rogai por nós. Santa Edviges, fiel discípula do Crucificado. Rogai por nós. Santa Edviges, particular serva da Mãe de Deus. Rogai por nós. Santa Edviges, modelo do coração confiante. Rogai por nós. Santa Edviges, abrasada de amor divino. Rogai por nós. Santa Edviges, abençoada por Cristo da Cruz. Rogai por nós. Santa Edviges, transbordante de amor pela Santa Missa. Rogai por nós. Santa Edviges, diligente e leitora da Sagrada Escritura. Rogai por nós. Santa Edviges, dedicada à Santa Vontade de Deus. Rogai por nós. Santa Edviges, purificada por provações e tentações. Rogai por nós. Santa Edviges, forte na tristeza e na opressão. Rogai por nós. Santa Edviges, cheia de gratidão para com Deus. Rogai por nós. Santa Edviges, penitente e valente. Rogai por nós. Santa Edviges, pobre de espírito no meio do fausto esplendor. Rogai por nós. Santa Edviges, devotada a Deus na morte de vosso filho. Rogai por nós. Santa Edviges, modelo de esposa cristã. Rogai por nós. Santa Edviges, mãe e mestra piedosa de vossos filhos. Rogai por nós. Santa Edviges, modelo de proteção dos noivos. Rogai por nós. Santa Edviges, protetora da família cristã. Rogai por nós. Santa Edviges, mãe dos pobres. Rogai por nós. Santa Edviges, irmã dos humildes e simples. Rogai por nós. Santa Edviges, auxiliadora das viúvas e órfãos. Rogai por nós. Santa Edviges, serva dos doentes e leprosos. Rogai por nós. Santa Edviges, libertadora dos prisioneiros. Rogai por nós. Santa Edviges, auxílio dos endividados. Rogai por nós. Santa Edviges, intercessora da paz entre os homens. Rogai por nós. Santa Edviges, glória da Santa Igreja. Rogai por nós. Santa Edviges, agraciada com uma santa morte. Rogai por nós. Santa Edviges, glorificada com inúmeros milagres. Rogai por nós. Santa Edviges, proclamada no número dos eleitos. Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ouvir-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Oração a Santa Edviges. Ó Santa Edviges, a centelha do amor divino iluminou toda a vossa vida. Como amastes a cruz nas trevas das vossas penas, e mesmo na morte do vosso Filho amado, agradecestes a vontade de Deus. Nós os pedimos que na infelicidade ou na penúria, na doença ou na morte, na perturbação ou no perigo, na riqueza ou na pobreza, sempre encontremos auxílio junto de vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A vocação de Jesus está aqui reunida para o progresso do Evangelho hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 O que é isso?